O Brasil deve produzir uma safra recorde de grãos neste ano, com destaque para a soja. Os dados são da Conab. Segundo o levantamento, a safra deste ano deve superar 309 milhões de toneladas de grãos. Quase metade desse volume será resultado da produção de soja, que deve alcançar 151 milhões de toneladas, 20% a mais que na safra anterior. A gente pode fazer um destaque para a soja, com um incremento de 25,9 milhões de toneladas, e o milho, com 11,5 milhões de toneladas. O setor exportou 2,2 milhões de toneladas. As exportações seguem em ritmo acelerado. A demanda chinesa e a safra recorde, em conjunto com a quebra da safra argentina, influencia a maior procura pelo produto brasileiro. O estudo também revela que o algodão, que já foi semeado, registrou aumento de 4% na área plantada, atingindo 1,6 milhão de hectares. o que faz? o presidents'